Todo mundo é preto, Calunga Vou chamar no meu terreiro Pronto, venda e rei conto Quero ver os feiticeiros Cantar e dançar o jogo Todo mundo é preto, Calunga 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 Todo mundo é preto, Tia Maria Rezadeira Desde a bancaça, tatu À tarde, planta bananeira À noite, dançar caxambu Todo mundo é preto, Calunga 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 Todo mundo é preto, Pai Joaquim e Pai Tomé Vai cantar São Salomão Vai rezar com muita fé Oração ao Pai João Todo mundo é preto, Pai Joaquim e Pai Tomé Todo mundo é preto, Calunga Todo mundo é preto, Calunga Todo mundo é preto, Calunga Quero ver os feiticeiros Cantar e dançar juntos Todo mundo é preto Todo mundo é preto, caluga Tia Maria reza, teia É dia vai caçar tatu À tarde planta bananeira À noite dançar cachambu Todo mundo é preto Todo mundo é preto, calumar Todo mundo é preto, calumar Todo mundo é preto, calumar Todo mundo é preto Todo mundo é preto, calumar Todo mundo é preto, calumar Todo mundo é preto, calumar Todo mundo é preto Pai Joaquim e Pai Tomé Vão cantar São Salomão Vão rezar com muita fé Oração a Pai João Todo mundo é preto Todo mundo é preto pra lutar Legenda por Sônia Ruberti